logo que ligo o Mi Box para essa tela aí vamos ver como que funciona o Mi Box aqui né nesse review nessa primeira tela a gente escolhe o idioma certo vamos lá português Brasil certo confirma você tem um smartphone com tablet sim certo aqui eu não vou tá colocando a minha minha conta Google aqui a gente coloca a nossa senha certo do wi-fi após colocar a senha né ele conecta a minha rede aqui de casa certo e vai pedir provavelmente para colocar uma conta Google mas como a gente pode ver ele é até que rápido né após o término da configuração você coloca sua conta Google coisa e tal é essa a home do da Mi Box certo aqui já tem Netflix né você vem e coloca a sua conta login e senha e já começa a assistir certo vamos sair aqui aí já até parece os filmes recomendados coisa e tal certo é aqui já tem o Google Play certo que você consegue baixar lembrando que esse Android ele é esse Android TV é um otimizado para TVs e Smart TV certo então quase todos os aplicativos que estiverem na Google Play vai estar aqui certo quase todos mas tem muito 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 aplicativo para gente baixar aqui em configurações é como se fosse a configuração de qualquer Smart TV Smart TV Wi-Fi exibição para gente é aumentar aqui por exemplo em screen resolution é é para colocar a a resolução da sua TV certo vamos voltar aqui em HDR aqui HDR para gente é que é bom sempre deixar ativado que para deixar se a sua TV for 4k ela vai melhorar muito e muito a sua imagem Google Cast que é você parear o seu telefone e espelhar ele na TV né os áudios os seus aplicativos e o seu armazenamento lembrando que esse ele vem com 8gb e como a gente tá vendo aí ó a gente pode perceber ali o armazenamento total livre é de 5.1 giga certo então é o armazenamento até legal lembrando que se você colocar um tem drive você consegue aumentar esse armazenamento certo aqui em sobre tá a nomenclatura do do inbox e a atualização do sistema lembrando aí ó já está fazendo o update né é chegou agora essa essa me box então ela já está atualizando como vocês podem ver certo não precisei fazer nada é tudo via alta ou seja as atualizações vai vir muito 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 bom aqui tem o do controle remoto lembrando ó o controle tá aqui certo vamos ver se dá para focar aqui o controle que é muito bom muito legal leve tomar cuidado para não derrubar que ele é muito 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 sensível é muito perigoso quebrar e se quebrar meu amigo vai ser complicado achar esse controle aqui nós também temos como adicionar acessórios bluetooth e tudo mais da sua conta certo é depois da atualização apareceu essa imagem e aí é só encostei perto o controle e apertei deixa eu ver se eu consigo mostrar acho que eu não vou conseguir mostrar porque a luz aqui na minha sala é meio complicado mas aqui ó esses dois botões botões aqui junto encostei perto do controle como se viu na imagem ali e o controle pariu certinho só precisou fazer isso vamos ver se agora para que versão de android ele foi eu venho aqui em configurações eu acredito que está na versão 6 ainda mas vamos ver aqui ela lá foi para a versão 6.0.1 certinho é uma inbox muito rápida é muito fluido os os comandos certo controle remoto é muito leve muito fácil de mexer muito fácil se acostumar é então vai ser muito bom então é e eu sinceridade eu vou aposentar meu cromcast eu vou precisar comprar um desse mas é isso aí eu peço para vocês me sigam no canal vamos ver se funciona aqui testa tudo aí apareceu lá nosso canal testa tudo no youtube funciona funciona direitinho certinho ó é claro que depende de tudo aqui aqui vou voltar a versão do youtube tv certinho vou baixar um pouquinho o volume aqui é youtube tv mas também contém como você é baixar a versão do youtube normal que você tem no seu aplicativo seu celular em qualquer lugar certinho esse aqui foi mais um review certo agradeço a todo mundo muito obrigado valeu fui e aí o